Quando me enamorou doi toda a minha vida Aqui em ser amor é de mim E não sei a minha ideia por amearme De o que eu sinto por ti Dizem que não sabe Búscate flores Que não pode fecerte Por o calor Dizem que já sofrido Te mando de morrer Alejandro, this is now your wife You can kiss her as well You can kiss her as well Aqui em namorado de mim E não cê nessuno que me piuque miade Que me posta caridade Quando me enamorou doi toda a minha vida Aqui em ser amor é de mim E não cê nessuna E por amearme De o que eu sinto por ti Toda a minha vida A me dizia-me, um outro dia Todos compreenderão E quando, quando me namoro Lui dura a minha vida Anche in sé, l'amore de mim E não cê nessuno que me piuque a minha área E me posta a cadere a lei E quando me namoro E quando, imamorado, me diga E não cê nem que porra me arme De o que eu sinto por ti E não cê nem que porra me arme